Oi, eu sou a Luba e esse é o Comporta. Hoje o vídeo é uma utilidade pública sobre fotos que estão compartilhando aí no WhatsApp. Então, eu já recebi essa foto aqui várias vezes. Acho que a maioria de vocês também. Muita gente já percebeu que essa foto não era muito verdade. Mas pra quem achou que isso era verdade, eu vou acabar com os maiores medos da sua vida, provavelmente. Então, graças a Deus, essa imagem não é verdade. Então, o babado é o seguinte. Esse bicho aqui é um besouro que veio da Índia. E que se você toca nele, tentando matar com a mão ou com o pé, o que acontece é que ele transmite uma doença que às vezes é um vírus, às vezes é um fungo, que causa esses furos na sua mão, no seu pé, na sua pele, no geral. Esse animal, na verdade, é chamado de Barata do Mar. Ele é um inseto da família Belostomatide. E não causa nenhuma doença. Na verdade, o que vocês estão vendo nas costas dessa baratinha são ovos colocados pela fêmea. Então, na verdade, esse aqui é o macho, sempre com esses ovos. Então, a fêmea coloca os ovos nas costas desse macho pra que ele cuide dos ovos até os ovos eclodirem, que a gente chama. Ou chocarem, né? Abrirem até os filhotes saírem desses ovos. E pra que que precisa colocar os ovos nas costas do macho? Então, o que acontece é que esses ovos, eles precisam estar bem úmidos e também respirar. Então, eles precisam de oxigênio. Esses animais, na verdade, eles são aquáticos. Eles vivem no rio. E aí, o que esse macho faz é... Ele umidece os ovos dentro do rio, mas também deixa os ovos em ambientes secos. Alternadamente, né? E aí, isso permite a sobrevivência desses ovos. Tem um estudo até muito antigo de quando começaram a estudar esse comportamento em que verificaram a sobrevivência desses ovos. Se a gente deixasse só dentro da água ou só num ambiente seco, né? E, na verdade, os ovos não sobrevivem em nenhum desses dois ambientes por completo. Eles precisam dos dois ambientes. O macho tem um papel fundamental, que é de manter esses ovos vivos. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Então, a gente aprendeu duas coisas aqui hoje. Uma que é... Não acredite em tudo que você recebe no WhatsApp, que você lê no Facebook. Consulte sempre um profissional que tenha a ver com o que você tá lendo, né? Então, nesse caso, consulte o biólogo. Quando você vê algo assustador, assim, sobre animais, sobre plantas, sobre bactérias, por exemplo. E a segunda coisa que a gente aprendeu hoje é que a gente pode parar de falar que, entre os animais, só as fêmeas cuidam dos filhotes. Tem vários exemplos de machos que cuidam dos filhotes também. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem aqui embaixo. Compartilhem com as pessoas. Tô muito feliz que o canal tá voltando e as pessoas estão assistindo. E é isso. Compartilhem. E a gente se vê no próximo vídeo sobre o comportamento. Tchau.